O Barclays quer desfazer-se das filiais espanholas. Tanto a divisão de banca de retalho como os de serviços às empresas e de gestão de fortunas em Espanha vão ser vendidas ao CaixaBank. O Banco Britânico continua a desfazer-se das filiais na Europa continental afetadas por problemas financeiros. O CaixaBank, terceiro maior banco de Espanha e um dos que mais tem comprado durante a recente crise, está pronto a pagar 800 milhões de euros pelas filiais do Barclays. O Banco Britânico está em reestruturação e prevê suprimir milhares de postos de trabalho nos próximos três anos.